Salve galera! Bodão na área! É Crono Trigger na veia! Então, se você não é nosso inscrito aí e tá perdendo tempo galera, bora ver a série de Crono Trigger! Desce aí e se inscreve, arrebenta a chifrada do Bodão aí no botão de inscrever-se pra dar o sininho pra receber todas as nossas notificações e já deixa o seu joinha porque o conteúdo aqui é bono, é de qualidade, joia garancho! Então, sem mais nelongas, vamos começar com essa série linda, maravilhosa, totosa Show de bola e solta a vinheta! É! Estamos de volta com Crono Trigger, essa série linda e maravilhosa E agora a gente, pra quem não assistiu aí o último episódio ou não lembra A gente tinha acabado de sair aí da fábrica abandonada aí no futuro Cá estamos com quatro personagens numa das raríssimas, se não a única ocasião do jogo E a gente chegou nesse lugar super estranho aqui Que tem esse velho aqui, babã Vamos falar com ele Ah! Mais viajantes Viajantes? Onde estamos? Não é uma questão de onde, meus amigos, tanto como quando Este é o fim dos tempos Vamos dar uma abaixadinha aqui, rápida Viajantes perdidos do fluxo do tempo aparecem aqui Assim como Como madeira na praia Posso lhes perguntar de quando vocês vieram? Nós três somos de mil anos depois de Cristo Afirmativo Vindo o ano de dois mil e trezentos depois de Cristo Quando quatro ou mais entidades de diversas origens entram em uma abertura temporal juntos A torção exercida no fluxo do tempo empurra-os para um ponto de menor resistência Nesse caso, aqui Tem havido um grande número de pessoas aparecendo aqui involuntariamente e ultimamente como vocês Lembo que algo está tendo um efeito poderoso na estrutura temporal E quer dizer que seria mais seguro se um de nós ficasse aqui? Aqui? Sozinha? É um lugar sombrio, não? Mas não se preocupem Mesmo sendo desolado, é bem conectado Existem vários caminhos aqui para qualquer tempo que vocês queiram visitar Se desejarem, podem chamar seus amigos a qualquer hora Mas nunca poderão viajar em grupos maiores do que três Um de nós então deve ficar... Quem será, Bodão? Bom, teve uma época que eu perguntei para a galera Para fazer uma votação de quem iria ficar nesse episódio E a votação foi para o robô ficar Achei muito curioso que aqui aparecem combinações que a gente pode utilizar Então eu posso continuar usando Giro Supersônico E Turbilhão se eu trocar pela Marley Se eu deixar a Luka eu posso usar Giro Áurico e Giro Supersônico Mas o pessoal voltou para ficar com o time clássico Marley, Luke e Bodão Então vamos deixar assim Ficarei feliz em ajudá-lo de novo sempre que é necessário Então nesse episódio a gente vai com esse time Próximo episódio a gente troca Beleza? A gente vai fazendo assim até acabar o jogo Como voltamos para o nosso tempo? Vocês viram aqueles pilares de luz quando chegaram? Certo? Cada um conecta este lugar com uma diferente era Depois de ter estado num portal Você pode usá-lo para retornar sempre que desejar Volte para a luz e Tóquio para voltar ao portal Não, Zeca, não! Não olha para a luz! Não dá pra evitar, é tão bonita! Mas fique longe do portal naquele balde, viu? Curioso! Minimamente curioso Então aqui é o fim dos tempos, tá? Aqui eu consigo Regenerar meu HP Certo? Vocês vão ver que esse balãozinho de exclamação Vai aparecer na cabeça do Crono Porque hoje excepcionalmente eu estou jogando de Controlezinho Ué, por que ele não vai Ah tá E aqui Tem o Balde Que ele falou em questão Vamos só salvar aqui rapidinho Eu queria mostrar Pelo menos a mensagem Aqui, ó Ei! Ei! Oh! Tá vendo? Ele simplesmente não deixa você Entrar naquele balde Está firmemente selado A porta tá fechada Então é isso Então tá bom Vamos voltar pra lá Nada acontece feijoada Vocês não precisam correr Antes de irem Deem uma olhada na porta atrás de mim Tá bom Ah! Esse cara vocês conhecem bem Porque vocês já ouviram a música dele O que você está olhando? Eu? Sou Speck Mestre da guerra Eu assisto a todos os tipos de batalha daqui Como eu pareço pra vocês? Hum Fraco, né? Fraco Entendo Como eu pareço Depende de quão forte você é Se você é forte Eu pareço forte Se você é fraco Eu pareço fraco Hã? Ha! Você tem isso em si, né? Deve ser por isso que o velho deixou passar Veja Há muuuito tempo Antes de você nascer Existia um reino onde a magia florescia Todo mundo podia usá-la Mas o povo abusou dos seus poderes E acabou destruindo o local Depois disso Não havia sobrado ninguém Que pudesse usar a magia bem Com exceção dos demônios, é claro Mas você a tem Aquela força interior, quero dizer A magia precisa de poder do coração É dentro dele onde ela flui Existem quatro tipos de magia Fogo, água, luz e sombra Nem todo mundo possui o mesmo tipo Você com cabelo punk, por exemplo Você tem luz A moça com cabelo de rabo de cavalo Possui o poder da água Já aquela garota com óculos engraçados O seu poder é de fogo A propósito Não é só magia Tudo é feito desses quatro elementos Certo Partindo da porta Girem no sentido Horário Ao lado da parede Na minha sala Três vezes E digam Eu quero usar magia Várias e várias vezes Em sua cabeça Não percam o trajeto Vamos lá Três vezes Não quero vocês sentando Pudim Vou lá Sem trapacear Estou de olho em vocês Eu sempre dou uma volta a mais Porque parece que o jogo não conta Direito Faça tudo de novo Da porta Sentido horário Eu estou indo no anti-horário Tá certo Ai que burro Dá zero pra ele Então vamos lá Eu quero usar magia Eu quero usar magia Eu quero usar magia Vamos lá Eu quero Eu quero thunder Eu quero ice Eu quero fire Thunder 1 Thunder 2 Vamos lá Eu quero usar magia Mais uma voltinha Vai Só pra garantir Eu quero Eu quero Eu quero Usar magia Bora Boa Muito bem Y Facto Many Money Mágico É Boa Deu aprender a usar magia Isso aí Boa Marley Aprendeu a usar magia E a Luca Aprendeu a usar magia Também Muito bom Perfeito Todos os fortalecidos Com a magia Querem praticar? Bora Certo E ele não Opa Esforços ali não É difícil ganhar do Speck Opa Mas se você conseguir Ele vai te dar itens bons Bons sub-íveis Vamos ver se a gente consegue 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 Vamos ver É complicado Porque ele é muito safado Se ele estiver só atacando o Crono O Crono tem mais vida Matou Aí também não compensa você ficar usando Ficar usando item pra pegar mais item Tá ligado Mas eu vou tentar mais uma vez Detoy mesmo mano As magias detoy Ganhei Você faz novos amigos Você os traz pra me ver Eu gosto de caras como você É Mais tarde a gente tenta de novo Porque ele vai ficar muito tempo nessa forma Mas é bem legal Ei Ai ai Parece que eu estava certo Pessoas que viveram há muito tempo atrás Que as magias gozaram de tal poder Sabe Sim Há muito Muito tempo Bem Eu sei que vocês devem estar ansiosos Pra concluir essas coisas Que parecem estar tão interessados em fazer Mas por que não dar uma volta As suas próprias eras antes disso A pressa causa desperdício Como costumam dizer E vocês encontrarão Essa mesma verdade aqui Venham conversar comigo Sempre que precisarem Me vejam como um guia Na estrada do tempo Legal Então agora a gente vai voltar pro nosso tempo Que é Medina Lembra? Que tinha um cara que falou que morava em Medina Quem que era ele? Ah Olha o flashback aí Meu que hora Ele fala de novo Eu moro no continente a leste daqui Vá me visitar Se por acaso tiver necessidade Meu que hora Pô Dessa vez eu não mergulhei Dentro do bagulho Mas legal E ó São aqueles Demônios Da Idade Média Vocês saíram do meu armário Não foi? O que fazem aqui? Quem vocês pensam que são? Aparecendo e entrando nos armários As pessoas a qualquer hora do dia Humanos Vou te contar Esperem um pouco Medina é uma vila de demônios Fundada pelos nossos antepassados Quando eles perderam a guerra contra os humanos Há 400 anos atrás A maioria dos aldeões ainda tem raiva dos humanos Então tomem cuidado Existe um velho estranho Que vive perto da caverna Nas montanhas a oeste Ele pode ser capaz de ajudar vocês Obrigada Mas Por que estão sendo tão legais? Achava que demônios não se davam bem com os humanos Faz 400 anos desde a última batalha entre homens e demônios Não adianta viver no passado Claro que existem alguns demônios que não concordam com isso Beleza, legal Deixa eu ajeitar a câmera aqui rapidão Aê Tipo assim Eles perderam a guerra Mas, né Vamos dar uma passeadinha Casa do ancião Matem esse Ozvi oitavo Sempre se escondendo atrás da fama de seu ancestral Pra mandar na gente Caraca A gente trabalha brutal E aqui tem um Power Tab Pílula de velocidade Vamos utilizar ela Vamos ver É... Inventário Vamos de... Ó, tem uma pílula de força e uma velocidade Vamos usar de velocidade Quem tem menor velocidade é a Luca Então Vamos dar um pouco mais de velocidade pra ela Caraca, mano Força nem... Nem adianta dar pra elas Porque força é uma coisa que elas não têm Eu sou o Ozzi oitavo O líder desta vila Meu tatwatatatatatatatatata Tataravô Mas eu digo tataravô Pra economizar 14 tatas Lutou contra os humanos Ao lado do próprio senhor dos demônios Ó, grande senhor dos demônios Por que não exterminaste a raça humana Quatro séculos atrás Quando teve a chance? Pois é, por que não? E é isso aí. Na versão americana, tem três generais demônios, que é o Ozzy, Flia e Slash. Na versão japonesa, é vinagre, vinegar, ketchup e maionese. Se eu não tô enganado, deixa aí na descrição. Mas a gente vai ver esses carinhas mais pra frente. Pílula de magia. Vamos ver o que esse cara tem que falar. Uma tenebrosa besta vive nas montanhas a oeste. Apenas magia pode machucá-la. Duvido que um humano seria capaz de passar por ela. Sem ser capaz de usar magia. Bem, melhor voltar a limpar antes que o Ozzy oitavo me pegue. Oitavo? Vamos ver pra quem que a gente vai dar essa pílula aí? Ué. O crono é muito ruim, magia. Tá com nove. Não dá pra Luca. Quando a diferença é muito grande, eu prefiro dar pra quem tem mais. Quando a diferença é pequena, eu prefiro dar pra quem tem menos. Pra dar uma equilibrada. Mercado. Vamos ver aqui. Nenhum humano fedido vai falar comigo. Tá bom, desculpa aí. Não tenho nada pra vender pra humanos. Deem um fora. Tá bom. Pousada. Não há lugares aqui pra humanos. Se manda. Tá bom. Fora. Você tá estragando minha bebida. Todos os humanos surdos devem dar um passeio na caverna Hackman. E encarar o que os espera. É. Tá bom. Insistir vai fazer com que eles lutem com a gente. Se a gente ganhar, eles começam a atender a gente. Mas não vale a pena. Praça Medina. Praça Medina. Shhh. Onga, bonga, ronga, mim. Bodão? Que canto assustador é esse? É, filho. E aí? Ó, grande senhor dos demônios. Ó, grande senhor dos demônios. Quatrocentos anos se passaram desde que Magos comandou os demônios e declarou guerra contra os humanos. Mas se Lavos puder ser reacordado, não existirão mais humanos. Ah, foi o senhor dos demônios, Magos, que deu a vida para o poderoso Lavos nos ajudar. E quando este acordar de seu longo sono, a raça humana será dominada. Ah, então aqui, eles falam que Magos, né? O general dos demônios lá na Idade Média acordou o Lavos. Então a gente já tem uma pista de quem que é esse Lavos. Bom. Depois, a gente precisa prestar atenção nesse Ruínas da Floresta. Aqui, você pode pegar uns itens como Super Ether. Mas tem essa pirâmide aqui de luz, tá? Lembrem-se dela, tá? A gente vai ver ela em outra oportunidade. Por enquanto, não dá para entrar nela. Ela é como aqueles baús negros e as portas que estão seladas. Mas lembrem-se bem dela, ok? Agora a gente vai para oeste. Casa de Melchior. Olha ele aqui, ó. Ah, você veio me ver. Bem, de todo jeito, dê uma olhada na minha coleção. Estaria interessado em alguma arma? Faça-te um preço especial. Sim, gostaria de comprar uma. Vamos ver. É, sabre carmezim, bate. Deu satanás. Arco do bandido, também. Pistola de plasma, nós já estamos equipando. Braço de martelo, também. Colete titânico. Mas dois não fariam mal. E tem mais alguns itens. Vamos comprar o sabre carmezim. E o arco do bandido. Pistola de plasma e o braço do martelo a gente já tem. Vamos equipar uns berego-degre. Sabre carmezim. Ó, magia mais dois e ataque mais trinta. Isso é maravilhoso. E o arco do bandido. Que me dá mais um pouquinho de ataque, né? Mais quatro pontos, cinco pontos. Beleza. Agora vamos vender algumas coisas. A gente tem aqui, ó. Sabre de prata. Vendendo dois, eu consigo quatro mil. E sabre elétrico. Vendendo dois, eu consigo cinco mil. E agora eu consigo comprar colete titânico. Para os dois bonitões que faltam. Temos uma poção. Nove super poções. Tá na hora da gente comprar mais... Algumas, na verdade. Ah, meu pai. Aí. Mais umas dez não vão fazer mal. Ah, tá ótimo. Armas não foram feitas para tirar vidas. E sim, para salvá-las. Bonita concepção. Quem dera mais gente tivesse ela. Beleza. Tá. Ele fala a mesma coisa. Vamos ver o que tem aqui embaixo. É como se fosse uma oficina. Legal. Vamos embora. E agora a gente vai entrar nesta caverninha, caverola aqui. Caverna Hacker. Precisamos entrar nela. E agora a gente vai entrar nesta caverninha. Meu mano.